Oi gente, eu tenho que falar aí no conteúdo do professor Fernando Fernando João Augusto, passando aqui para deixar um abraço cheio do coração de cada um brasileiro, de cada um fã do João Augusto. Agradecer a Deus por mais um final de ano, por mais um ano que está terminando, né? E desejar para todos os brasileiros um próximo ano de muita paz, felicidade, saúde e Deus no comando de todos nós. Agradecer a Pai do Céu pela nova amizade que conseguiu esse ano, que o ano vindo seja um ano de muito mais sucesso, muito mais saúde, não só para mim, mas para todos os meus fãs, para todos os brasileiros. Agradecer a Deus pela família que eu tenho, que Deus abençoe a nossa família, que abençoe a família de todo brasileiro. Felicidade para todos nós. E deixar um cheio do abraço no coração de cada um de vocês. Agradecer também aos grandes comunicadores de todo o território nacional que está tocando o nosso trabalho, a nossa função nova, a nossa música nova. Meu muito obrigado a você, comunicador, a você que está sempre jogando o nosso trabalho, a você que está sempre compartilhando, sempre interagindo no Facebook, no YouTube, o trabalho do João Augusto. Meu muito obrigado. E dizer que eu estou muito feliz, graças a Deus, por estar com o trabalho novo aí tocando. E agradecer a Deus pela amizade de todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada lado de vocês. Que o Papai do Céu nos abençoe, nos ajude, que tenhamos aí no final de ano de muita paz, de menos criminalidade, né? E que o ano vindo hoje seja um ano de muito mais sucesso para mim, para você e para todos nós brasileiros, e de menos criminalidade no território nacional. Que o ano vindo hoje seja um ano de muita saúde para todos nós. E que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Chegue o coração para todos vocês, fique todos com Deus, que eu sempre estou com Ele. E que Deus abençoe todos nós. Cheguei no coração do meu amigo e empresário, Luiz Carlos, né? Não, 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 para ele, para toda a família dele. Mas também é o nosso querido amigo, cantor Tony Carlos, que eu tive o prazer de conhecer e participar do meu trabalho novo, né? Passei muito de carro, que Deus abençoe você e todos os seus convidados aí. Enfim, abençoe todos nós. Agradecer também o carinho, a gentileira da divulgadora, que está sempre na batalha, não só comigo, mas com os seus outros. Agora, a Coreia Teitosa, lá de Fortaleza. Agradecer a todos os ceares por terem me apoiado. Agradecer a todos vocês, cheguei o coração, que Deus abençoe todos. E fique todos com Deus, que eu sempre estou com Ele. Muito bom dia.